Valeu aí rapaziada que virou membro do canal, mano, cês são brabos demais. Normalmente quando eu faço esses vídeos upando de level, sempre tá faltando aqui um XP pra upar, mas dessa vez eu decidi começar a gravar faltando aqui mil de XP praticamente pra upar de level, porque é bom que eu gravo algumas partidinhas a mais e eu pego as melhores partidas e ponho aqui pra vocês, beleza? Mas antes de começar o vídeo eu quero falar aqui pra vocês sobre a Cótica Tweaker, que basicamente é um programa que vai otimizar seu PC e aumentar teu FPS. Uma coisa muito da hora também é que caso você tenha algum problema com pingue oscilando, ou até mesmo pingue alto, a Cótica Tweaker provavelmente vai... Hello! Tá nisso. Atualmente a Cótica Tweaker tá com dois planos, o plano mensal e o plano anual, e o preço vai tá aí na tela pra vocês. Caso você esteja interessado na Cótica Tweaker, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Eu sinceramente nem joguei hoje, então eu espero que vocês não liguem caso a jogabilidade esteja em ruim. Ó, o carinha já tá ruxando aqui em mim. Deixa eu subir um pouquinho. Ah, ele não me viu, beleza. Lembrar aqui a caminha dele. Acho que agora ele vai nascer. Vixe, mas ele não veio atrás de mim, não. Eita, ele bate pulando, tem que tomar cuidado. GG. Vixe, ele nem me viu chegando, eu acho. É, não me viu não. Vou quebrar aqui do lado dele, ele não vai me ver. Ok. Não entendi nada. Ué, ele não vai morrer não? Ah, tá. O time azul já tá no meio. Esse time azul e esse time vermelho provavelmente estão de time. Ah, beleza. Pelo menos o azul que tava pegando o asme morreu no void. Ele deve ter perdido as asmes. O carinha acabou de quebrar a minha cama. Tem que tomar cuidado. Aproveitar que agora eu tô bem forte, eu vou vir aqui na cama do azul e quebrar a cama dele. Ó, o azul tá indo lá no vermelho agora. É agora que a gente vai ver se esses dois estão de time ou não. É, aparentemente eles não estão, então tá de boa. O Simms errou a TNT. A TNT não, é a Paribol. Ah, o vermelho desconectou, beleza. Espero que ele não tenha me visto. Ah, ele tá bem aqui já. Beleza. Ah, ele caiu, nice. Normalmente quando eu caio em Majestic, eu sempre rusho primeiro que os outros players. Eu não sei se dessa vez vai ser a mesma coisa, mas eu espero que sim. O que eu quero dizer com rushar primeiro é tipo meio que quebrar a cama e tal. Ah, o cara não caiu. Ok. Como vocês puderam ver, ó lá, eu fui o primeiro de novo a quebrar a cama. Como eu comprei maçã dourada, eu não vou esperar de novo pra comprar a TNT não. Vou fazer logo ponte aqui direto. Por mais que isso não seja uma boa escolha, porque o cara vai ter ponte diretamente pra minha ilha. Mas tudo bem. Vou prender ele aqui dentro. Nice. Eita, ele tá meio lagado. Ixi, ele tá muito lagado. Agora eu vou lá no time Ciano. Beleza, ele já me viu aqui. Ah, ele desistiu de vir atrás de mim, então eu vou quebrar a cama dele. Nice. Eu não vou nem pegar a forja dele, eu vou vir logo pra cá pra partir de não demorar muito. Beleza, agora eu só vou ruxar aqui nesse azul. Ele não me viu. Ok, ele não me viu. Oxe, ele não tem cama. Beleza. Também aqui a maçãzinha pra ficar na vantagem e tirar um PVPzinho com ele. Ele não morreu. Agora morreu. Nice. Beleza, vou comprar mais bloco. E agora eu vou vir aqui na cama do cinza. Ah, ele caiu no Void? Caiu. Beleza. Nice pra mim. O avião tá passando. Espero que eu não esteja tapando o áudio do vídeo. Ó, o carinha tá vindo já. Será que eu consigo derrubar ele no Void? É, no Void eu não derrubei não, mas no PVP. O carinha aqui na parte do Zona Miskin, o Kakatur, ele tá usando Miskin, fofo. Como vocês sabem, eu já vou ruxar aqui pela frente, que é um pouquinho mais rápido. E dá pra ruxar com oito ferros. Ó, o carinha tá ruxando por aqui também. Beleza. Ó, ele já tá aqui. Derruba. Eita, ele não caiu no Void? Ixi. Beleza, matei. Eu não sei se eu consigo matar ele agora, porque eu tô um pouco minhado. Será que ele vem atrás? Acho que ele vai vir atrás, né? É, ele não quis vir atrás. GG. Voltei aqui, vou botar P1 e vou botar Regen na ilha. Eita, eu acabei botando Cilaba, mas tudo bem. Agora eu vou vir aqui na base do Bronco. Será que ele tá por aqui? Joga, eu não sei. Não, tem bloco aqui dele no meio, então ele deve tá na base dele, não. Deixa eu ir lá. Nice, quebrei aqui a caminha dele. Ixi, o Bronco cobrou minha cama. Eu nem tinha visto ele indo pra minha base, mas tudo bem. Eu vou aproveitar que eu sei onde ele tá. Então eu vou logo lá direto, pra não acabar perdendo ele de vista de novo. É, ele tá lá. Beleza. Eu vou aproveitar pra ir lá mesmo, porque minha base tem Regen. Ah, não. Tem Cilado. Eu tinha colocado errado. Verdade. Beleza, matei ele. Eu vim todo confiante pra minha base de Fireball, achando que eu tinha Regen, mas na verdade eu tinha colocado Cilado. Eu tinha esquecido disso. E esse carinha aqui tá pegando Esmeralda. Nice. Ah, era aqui o final. GG. Já vou rushando aqui, já do lado. Ó, o carinha já deve tá vindo, já. Ixi, quase que eu caí no Void. Beleza, matei ele, mas eu acho que realmente agora eu não saio vivo daqui. Eu não vou me perder muito tempo, não. Eu já vou sair rushando aqui pra ele não acabar ficando forte. Beleza, ele já tá aqui e tá com a Espada de Ferro. F. GG. Vou guardar aqui as coisas e vou voidar pra recuperar a vida. Ó, o Amarelo tá bem ali. Vamos ver pra rushar nele. Olha, ele tá meio distraído. Vou quebrar aqui a caminha dele e eu espero que ele não caia no Void. O que ele tá fazendo? Coitado. Calma, o rosa tá bem ali, então eu vou lá. Olha, ele não tá me vendo chegar, então beleza. Peraí, ele não vai voltar não? Peraí, ele não vai voltar. Peraí, minha chave, vou lá atrás dele. Mano, o time azul tá bem lá no meio. Eu vou fazer ponte pra cá, porque senão esse cara vai ficar muito afê com as Esmeraldas dele. Aqui, ele aqui. Será que ele me viu? Me viu, mas eu acho que ele vai fugir. Ou não. Eita, o que foi isso? Eu acho que ele nem pegou o Nima Esmeralda, porque não veio nenhuma pro meu inventário. O outro carinha tá bem ali, tem que tomar cuidado com ele. E ele tá bem logado. Peguei aqui as Esmeraldas e vou voltar lá pra minha ilha. Não vou pra minha ilha não, vou pra ilha aqui do branco, que daqui eu já vou direto pra lá, onde ele tá. Ele já tá aqui já, tem que tomar cuidado com ele. Eu acho que ele tem outra Fireball. Na verdade, ele tem TNT. Vou atrás dele. Nossa, ele lagou. É, mas ele caiu no Void, beleza. GG. Eu não sei o nome desse mapa, acho que é The Holy, The Hollow, The Hollow. Alguma coisa assim. Ó o Monseguinho. Beleza, já deu 12 ferros aqui, agora eu vou ruxar. Ó, o carinha caiu. Deixa eu subir uma torrezinha aqui. Ixi, ele subiu de volta. Ah, ele lagou? Lagou. GG. Ó, o Ciano nem saiu da base ainda. Eu vou lá ruxar nele. Só que tem que tomar cuidado porque o Rosa já tá vindo aqui. Tem que matar logo ele e depois matar o Rosa. Beleza. Comprar uma espadinha aqui. Ó, o Rosa já tá aqui já. Oxi. Agora eu só vim aqui na ilha do Rosa. É, ele me viu já. Deixa eu tacar uma Fire e agora eu vou tacar outra. GG. Comendo aqui a maçãzinha e vou continuar ruxando. Ó, o Rosa já fez até uma pontezinha aqui. Vai até me adiantar um pouco. O Vermelho perdeu a cama, então eu não vou perder muito tempo aqui ruxando nele não. Vou ruxar logo. Eita, ele foi pra lá. Confusão o que aconteceu aqui, gente. Ó, o último time tá aqui. Eu acho que ele tem cama ainda. É, ele tem. Vou botar aqui a TNT. Eu sempre erro a TNT aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Ui! É, quase que eu erro. A cama dele fica onde? Ah, fica bem aqui. Beleza. Eu vou tacar uma TNT. Ué. O cara caiu no Void, mas tudo bem. Lembrar aqui a caminha e já comer uma maçã. Ah, ele quitou. GG. Eu tinha parado pra comer, mas agora eu já voltei aqui a jogar. Então se eu voltar e tiver meio ruimzinho é por isso. Vixe, ele vai subir torre. Beleza, ele tá no ensino ainda. Derrubei no Void. Nice. Não sei se eu vou ter bloco suficiente. Vixe. Espero que isso aqui dê pra chegar. Nice. Eu já ia sair rushando, mas eu vou pra P1 aqui. Que é bom que eu já fico um pouquinho na vantagem dos outros players. Ó, o carinha tá bem ali. Acho que dá tempo de comer a maçã e quebrar. É, GG. Agora é só matar ele. Ué. Que isso? Vou matar ele no machado. Nice. Eita, eu esqueci que esse mapa já dá pra rushar com oito ferros. Fiquei boiando ali na base. Ó, o carinha já protegeu a cama dele. Vixe, eu caí aqui embaixo. F. Ah não, ele não me viu. Beleza. Se esse cara tivesse me visto, eu estaria ferrado. Será que ele vai vir aqui atrás de mim? É, pelo visto não. Mais. Eu vou tentar fazer uma jogada aqui que eu acho que eu nunca fiz. É, não deu certo. Vem aqui a maçãzinha. Nice. O cara tá indo no meio. Mano, como esse cara foi no meio, eu vou esperar ele aqui. Ele provavelmente vai voltar pra base dele. Olha, ele tá bem ali. É, ele tá voltando. Beleza. Quando ele estiver aqui pertinho, eu mato ele. E se ele não quitar, né? GG. Eu já joguei bastante partida aqui. Eu acho que eu já tô próximo já ao level 90. Oxi. Esse carinha é hack. Ele já tá aqui já sem nem fazer ponte. Eu não entendi como é que esse cara veio pra cá, mas tudo bem. Ele não aparenta ser hack. Pelo menos ele não ligou nada até agora, né? Não me bateu estranho nem nada. Eu vou ir de Fireball. Eu não vou comprar bloco, não. É bom que eu chego lá um pouquinho mais rápido. Beleza, eu derrubei ele. Até desconectou. Eu vim aqui no amarelo. Eu tenho que tomar cuidado porque ele morreu. Então ele provavelmente vai me bater aqui. Olha, ele não viu quebrar na cama dele. Nice. Deixa eu aproveitar que eu tô na vantagem da espada de ferro. E matar ele. Agora é só ir lá no time verde. Eu espero que ele não saia da base dele. É, ele foi lá pro time azul. Vixe, ele tá lá em cima ainda. Ah, ele morreu de queda. Beleza. Eu vim aqui no azul. Aproveitar que ele não tá na base dele. O azul tá bem ali. É, ele é o último player. Então beleza. Ok, né? Acho que eu ganhei a partida. GG. Faz tempo que eu não jogo nesse mapa aqui o Congo. Ah! Eu basicamente fiz uma ponte ali pro carinha. Mas eu tenho que tomar cuidado pra ele não vir pra minha base só. Olha, ele tá vindo aqui já. Derrubei. Nice. Acho que dá tempo. É, deu tempo. GG. Eu não sei se puxando 14 blocos dá pra chegar lá de Fireball. Eu espero que sim. Se eu errar eu sou viado. Eu não errei, tá bom? O jogo lagou. Cara, sempre quando eu faço TNT Jump, eu fariball Jump. Eu sempre bato naquelas folhas ali. Oh, o verde não me viu. Ei, GG. Ele foi lá na base do vermelho e deve tá muito forte. Porque ele pegou a esmeralda. É, ele tá com armadura de Dima. GG. Perdi minha cama. O carinha tá lá na minha base. Onde é que esse carinha tá? Eu até esqueci que esse carinha aqui tinha cama. Ah, ele errou a Fireball. Nice. Ah, level 90. GG. GG, rapaziada. Level 90. Deixa eu ver aqui em top que eu tô aqui agora. Eu tô no top 24. Ainda não atualizou. Eu não sei se vai atualizar ainda. Mas provavelmente sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto é nóis quem assistiu até aqui. Valeu.